Na comunicação ao país que realizei em 6 de outubro, afirmei que Portugal necessita de uma solução governativa que assegure a estabilidade política. Referi também que essa solução governativa deve dar garantias firmes de que respeitará os compromissos internacionais historicamente assumidos no Estado português e as grandes opções estratégicas adotadas desde a instauração do regime democrático, opções que, importa ter presente, foram sufragadas pela esmagadora maioria dos cidadãos nas eleições do dia 4 de outubro. Os contactos efetuados entre os partidos políticos que apoiam e se reveiem no projeto da União Europeia e da União Europeia para alcançar uma solução governativa estável e duradoura. Esta situação é tanto mais singular quanto as orientações políticas e os programas eleitorais desses partidos não se mostram incompatíveis, sendo, pelo contrário, praticamente convergentes quanto aos objetivos estratégicos de Portugal. Daí, o meu repetido apelo a um entendimento alargado em torno das grandes linhas orientadoras da política nacional. Lamento profundamente que, num tempo em que importa consolidar a trajetória de crescimento e criação de emprego e em que o diálogo e o compromisso são mais necessários do que nunca, interesses conjunturais se tenham sobreposto à salvaguarda do superior interesse nacional. Neste contexto, e tendo ouvido os partidos representados na Assembleia da República, indigitei hoje, como primeiro-ministro, o doutor Pedro Passos Coelho, líder do maior partido da coligação que venceu as eleições do passado dia 4 de outubro. Tive presente que, nos 40 anos de democracia portuguesa, a responsabilidade de formar governo foi sempre atribuída a quem ganhou as eleições. Assim ocorreu em todos os atos eleitorais em que a força política vencedora não obteve a maioria dos deputados à Assembleia da República, como aconteceu nas eleições legislativas de 2009, em que o Partido Socialista foi o partido mais votado, elegendo apenas 97 deputados, não tendo as demais forças políticas inviabilizado a sua entrada em funções. Tive também presente que a União Europeia é uma opção estratégica do país. Esta opção foi essencial para a consolidação do regime democrático português e continua a ser um dos fundamentos da nossa democracia e do modelo de sociedade em que os portugueses querem viver uma sociedade desenvolvida, justa e solidária. A observância dos compromissos assumidos no quadro da Zona Euro é decisiva, é absolutamente crucial para o financiamento da nossa economia e, em consequência, para o crescimento da economia e a criação de emprego. Fora da União Europeia e da Zona Euro, o futuro de Portugal seria catastrófico. Em 40 anos de democracia, nunca os governos de Portugal dependeram do apoio de forças políticas anti-europeístas, isto é, de forças políticas que, nos programas eleitorais com que se apresentaram ao povo português, defendem a revogação do Tratado de Lisboa, do Tratado Orçamental, da União Bancária e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, assim como o desmantelamento da União Económica e Monetária e a saída de Portugal do Euro, para além da dissolução da NATO, organização de que Portugal é membro fundador. Este é o pior momento para alterar radicalmente os fundamentos do nosso regime democrático, de uma forma que não corresponde sequer à vontade democrática expressa pelos portugueses portugueses, nas eleições do passado dia 4 de outubro. Depois de termos executado um exigente programa de assistência financeira, que implicou pesados sacrifícios aos portugueses, é meu dever, no âmbito das minhas competências constitucionais, tudo fazer para impedir que sejam transmitidos sinais errados às instituições financeiras, aos investidores e aos mercados, onde em causa há confiança e a credibilidade externa do país que, com grande esforço, temos vindo a recuperar. Devo, em consciência, dizer aos portugueses que receio muito uma quebra de confiança das instituições internacionais, nossas criadoras, dos investidores e dos mercados financeiros externos. A confiança e a credibilidade do país são essenciais para que haja investimento e criação de emprego. É tanto mais incompreensível que as forças partidárias europeístas não tenham chegado a um entendimento quando, num passado recente, votaram conjuntamente na Assembleia da República a aprovação do Tratado de Lisboa, do Tratado Orçamental e do Mecanismo Europeu de Estabilidade, enquanto os demais partidos votaram sempre contra. Cabe ao Presidente da República de forma inteiramente livre fazer um juízo sobre as diversas soluções políticas com vista à nomeação do Primeiro-Ministro. Se o Governo formado pela coligação vencedora pode não assegurar inteiramente a estabilidade política que o país precisa, considero ser muito mais graves as consequências financeiras, económicas e sociais de uma alternativa claramente inconsistente sugerida por outras forças políticas. Aliás, é significativo que não tenham sido apresentadas por essas forças políticas garantias de uma solução alternativa, estável, duradoura e credível. Portugueses, a responsabilidade do Presidente da República na formação do Governo encontra-se regulada no artigo 187 da Constituição, segundo o qual o Presidente deve nomear o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais depois de ouvidos os partidos políticos com representação parlamentar. Sigo a regra que sempre vigorou. Repito, a regra que sempre vigorou na nossa democracia. Quem ganha as eleições é convidado a formar governo pelo Presidente da República. No entanto, a nomeação do Primeiro-Ministro pelo Presidente da República não encerra o processo de formação do Governo. A última palavra cabe à Assembleia da República ou, mais precisamente, aos deputados à Assembleia da República. A rejeição do programa do Governo, por maioria absoluta dos deputados, em efetividade de funções, implica a sua admissão. É, pois, aos deputados que cabe apreciar o programa do Governo que o Primeiro-Ministro apresentará à Assembleia da República no prazo de dez dias após a sua nomeação. É aos deputados que cabe decidir, em consciência e tendo em conta o superior interesse nacional, se o Governo deve, ou não, assumir em plenitude as funções que lhe cabem. Como Presidente da República, assumo as minhas responsabilidades constitucionais. Compete agora aos deputados assumir as suas. Boa noite.